Um taxista de 65 anos foi preso na Zona Norte com 18 quilos de maconha tipo skunk, avaliados em 50 mil reais. João Siqueira Frazão era monitorado havia 15 dias pela polícia. O taxista foi preso ontem na casa dele no conjunto Francisca Mendes, na Cidade Nova. Nós recebemos uma denúncia, uma informação, de que ele estaria entregando uma grande quantidade de droga lá mesmo no bairro Francisca Mendes. Nós chegamos lá, juntamente com a Secretaria de Inteligência e com o Grupo Fera, fomos recebidos pelo próprio João, que ao ser questionado acerca da localização da droga, ele nos apontou onde ela estaria, estava dentro de uma mala, 18 tabletes. A droga era maconha do tipo skunk. De acordo com a polícia civil, a droga está avaliada em 50 mil reais. O taxista alegou que receberia uma quantia em dinheiro para guardar o entorpecente. Mas, segundo a polícia, ele já fazia o armazenamento e a distribuição de drogas aqui em Manaus, inclusive usava o táxi para não levantar suspeitas. Ele disse que no dia anterior, isso na segunda-feira, teria recebido um telefonema de uma pessoa que não sabia identificar o nome para que guardasse essa droga na casa dele e que no dia seguinte receberia um outro telefonema para que desse essa droga para a pessoa que iria pegar. Então, é uma história fantasiosa. Isso daí já é normal, é constante. O carro do taxista e 750 reais foram apreendidos. João Frazão foi autuado por tráfico de drogas e já seguiu para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Em um ano de crise, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas fecha o 2016 abaixo da expectativa. A produção e a venda de motos caíram quase 30% em relação ao ano passado. O setor de duas rodas finaliza o ano com um saldo negativo em relação ao ano passado. Um patamar inesperado que acabou se concretizando no segundo semestre deste ano. Nós tínhamos uma previsão anterior de atingir 1 milhão e 90. Então, de forma que, para a indústria, foi um baque muito grande. De janeiro a novembro deste ano, foram fabricadas mais de 854 mil motocicletas. Este número representa uma queda de 29% em relação ao mesmo período de 2015. Este ano, a produção deve terminar em 890 mil. Agora, a expectativa para 2017 é que sejam fabricadas 910 mil motocicletas. 2,2% a mais que este ano. Mas, mesmo assim, esse não é o ideal para a fábrica. Elaborar o plano para 2017 foi muito difícil. Os associados aos marcas que são seriados aqui no Polo Industrial de Manaus concentraram os seus esforços olhando meramente para o mercado de motocicletas. Porque estabelecer um plano de fundo, um cenário externo para construir um plano realmente é praticamente impossível. Além do menor número de motocicletas fabricadas, as vendas no atacado também caíram em 28,5%. A Honda, que é uma das maiores fábricas de motos, enfrenta a queda por quatro anos consecutivos. Os números que estão sendo não foram nada positivos. E, obviamente, a Honda, como tem uma parceria significativa do mercado, também vai fechar o número. Infelizmente, com relação ao ano passado, também decresceram. Apesar da crise, a AbraCiclo comemora seus 40 anos de atuação. Hoje foram entregues placas comemorativas para representantes da Associação, Honda e Federação das Indústrias. A SUFRAMA vai completar 50 anos em 2017. Hoje, a superintendente da autarquia fez um balanço deste ano. 2017 será o Mano de Inovações para a Zona Franca de Manaus. Pelo menos é o que espera a superintendente da SUFRAMA. Uma política da SUFRAMA no ano de 2017, tendo em vista que o ano de 2016 não foi um ano de grandes investimentos, aguardar que as reformas necessárias para o nosso país sejam feitas para que a credibilidade volte a crescer e a gente possa fazer mais atrações e mais investimentos venham no ano de 2017 para o Amazonas também. Hoje, a SUFRAMA aderiu ao GESPÚBLICA, o programa lançado recente pelo governo federal, que pretende desburocratizar os serviços públicos e melhorar o atendimento na superintendência. Rebeca Garcia também fez um balanço de um ano marcado pela crise. Nós tivemos grandes avanços, nós começamos com todo esse processo, fizemos o plano diretor industrial, criamos a ouvidoria, assinamos o GESPÚBLICA. Então, essas ações internas vêm viabilizar essa melhor qualidade do serviço que a SUFRAMA pretende dar e transformá-la nessa organização de excelência. 2017 marcará os 50 anos da Zona Franca de Manaus. O vice-presidente do grupo Raman Neves de Comunicação, Otávio Júnior, esteve hoje na sede da superintendência no Distrito Industrial para parabenizar a autarquia. E o motorista de ônibus trabalha de uma forma diferente. Ele se veste de Papai Noel todos os dias para levar o clima natalino para os passageiros da linha 515, que liga o Coroado e o Aleixo ao centro da capital. Seu Ismael, conhecido carinhosamente como Rosinha, é motorista há 30 anos. Mas Rosinha tem algo especial. Além de motorista, também é Papai Noel. É isso mesmo, e para ele essa é uma missão especial. Levar a alegria de Natal, você que está nos esperando, querendo entrar no ônibus, você que está aí exaltado, entra. E essa missão está a todo vapor, hein, seu Ismael? Os passageiros ficam mais felizes quando entram no coletivo. Você se anima mais, fica mais animadinho, gostoso. Vêm muitas pessoas estressadas, aí chegam para o Papai Noel e estressam tudo. É uma iniciativa bem legal para estimular esse tempo, né? Tira a gente daquele dia a dia e leva um pouquinho a gente para aquele lado da fantasia. E para deixar o clima bem harmonioso, ele enfeitou todo o ônibus em que trabalha, com ursinhos, sinos, Papai Noel e, claro, as músicas natalinas. Neste ônibus, o destino é certo. Vem passear aqui no Expresso Polo Norte. Polo Norte com uma mistura manauense, por causa do calorão. Mas isso é o de menos. Calor só o mano, porque aqui não tem calor, tem amor. Dá para esquecer até do calor? Com certeza, né? Pois é, aqui os sorrisos são garantidos. O motorista faz uma parada só para entregar bombons para as crianças. Filho bonito do Papai Noel! Que legal! Mas não são só as crianças que se encantam. Muitos adultos na rua param para cumprimentar o bom velhinho. É aqui dentro do ônibus que seu Ismael tenta levar o clima natalino todos os dias para os passageiros. E não importa se for crianças, adultos ou idosos. A ideia surgiu há seis anos, quando ele viu uma criança que queria visitar o Papai Noel, mas não conseguiu. Quando eu estava numa parada de ônibus, um pai com uma criança na mão, e foi passando uma carreta com o Papai Noel. E ali eu vi o pai discutindo com o filho, o filho querendo ver o Papai Noel, e ele não tinha, vamos dizer, dinheiro para levar ele até onde o Papai Noel estava. Aí começaram a discutir lá. Aí eu vi que alguma coisa eu poderia fazer. E quem trabalha com ele admira o gesto do seu Ismael. Espero que sempre esteja representando a empresa nesse sistema aí, né, de Papai Noel. Os passageiros satisfeitos e alegres com a iniciativa da empresa, e Ismael como os tratam, né, com carinho e amor. Pois é, este homem trabalhador consegue todos os dias alegrar os corações de muita gente com uma simples atitude, levando afeto e carinho de parada em parada. O Expresso Polonócio está andando pela cidade, e trazendo alegria a todos que entraram e saíram nesse ônibus. Bacana, né, o Jornal em Tempo Volta amanhã, 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho